Cibonete 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 Trem 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 Dia 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 Vejo 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 Pensar 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 Ocultar 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 Interruptor 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 Supermercado 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 Visita 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 Meia 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 Cibonete Cibonete Trem Trem Dia 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 Vejo 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 Pensar Pensar Ocultar Ocultar Interruptor 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 Supermercado Supermercado Visita Meia Meia Cenário 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 Classe 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 Por 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 Cortar 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 Vapor 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 Importam 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 Enviar 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 Ela 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 Conhecer 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 Passeio 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 CENÁRIO Cenário Classe Classe Por Por Cortar Cortar Vapor Vapor Importam Importam Enviar Enviar Ela Ela Conhecer 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 Passeio 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 Colega De Classe Morrer 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 Um Queijo 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 Usar Só 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 Lavo 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 Tigela 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 Montanha 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 Camisa 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 Presente 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 Colega de classe Colega de classe Morrer Morrer Queijo Queijo Usar Usar Só 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 Lavo 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 Tigela 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 Montanha 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 Camisa 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 Presente 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 Lançar 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 justo 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 bandeira 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 banho 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 som 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 cor 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 acontecer 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 lago 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 vestem 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 carimbo 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 lançar 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 justo justo bandeira 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 banho 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 som 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 cor 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 lago lago vestem vestem acao vende virtual Carimbo Asa 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 Endereço 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 Sair 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 Rádio 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 Récioso 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 Ponto a pé Ponto a pé Vestido 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 Ré 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 Asa Asa Endereço 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 Sair 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 Rádio Rádio Sal 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 Récioso 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 Gentil Gentil Pontapé 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 Vestido 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 Rei 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 Paredes Parede 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 Descansar 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 Debaixo 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 Galinha 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 Tuvo 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 Com 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 Nariz 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 Estude 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 Curso 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 Como 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 Parede 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 Descansar 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 Debaixo Debaixo Estudo Galinha 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 Estudo 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 Cole Com وأS Therel Debaixo C stadja El C都 Nariz Estude Estude Urso Urso Como Como Espalho 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 Mundo 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 Ar 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 Robô 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 Saia 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 Mosca Doente 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 Pique Picnic Passar 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 Espere Espere Espelho Mundo Mundo Ar Ar Robô Robô Saia Saia Cheio Cheio Mosca Mosca Doente Doente Picnic Picnic Passar Passar Semana 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 Pesado 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 Teroto 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 Eu 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 Pim 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 Mantaiga 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 Castanho 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 Patim 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 Ilha 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 Azul 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 Assim Semana Semana Pesado Pesado Teroto Teroto Eu vou Eu vou Pin Pin Manteiga 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 Castanho 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 Patim Patim Ilha 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 Assim 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 Experimentar 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 ovelha cortina 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 chuveiro 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 tocar 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 março 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 toque toque branco 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 um encontrar 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 experimentar preto 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 ovelha ovelha cortina cortina un chuveiro Cheveiro Tocar Março Março Toque Toque Branco Branco Encontrar Encontrar Barco 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 Grupo 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 Fogão 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 Chegás 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 Banulho 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 Fácil 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 Televisão Televisão Sujo 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 Evidui Novedu 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 Introduzir introduzir que Pode Go Introduzir Barco Barco Grupo Grupo Fogão Fogão Chegar Chegar Barulho Barulho Fácil Fácil Televisão Televisão Sujo Sujo Novamente Novamente Introduzir Introduzir Madeira 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 Segue 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 Cruz 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 Círculo 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 Escritório 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 Jardim Bambida 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 Saltar 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 Aguarde 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 Construir 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 Madeira Madeira Segue Segue Cruz Cruz Círculo Círculo Escritório 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 Jardim Jardim Bebida Bebida Saltar 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 Aguarde Aguarde Construir Construir Giz 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 Dedo 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 Baixa 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 Em breve Em breve Em breve em breve, puxar, 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 naquela, 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 lugar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, darf, 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 aldeia, 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 aluna, 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 giz, giz, dedo, dedo, baixa, baixa, em breve, em breve, em breve, puxar, puxar, naquela, naquela, lugar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, darfo, 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 aldeia, aldeia, aluna, 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 Mapa 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 Pão 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 D D D D Música 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 Aprender 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 Olho 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 Dente 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 Frango 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 Viagem 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 Irmã 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 Mapa 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 Pão Pão D D D Música 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 Aprender 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 Olho 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 Dente 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 Cuidado 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 Lápis 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 Luva 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 Forma 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 Escalar 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 Pega 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 Fogo 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 Primavera 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 Mecaco Tchau Cuidado Lápis Luva Forma Escalar Escalar Pegue Pegue Fogo Fogo Primavera Primavera Macaco Macaco Tchau Tchau Friado 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 Equipe 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 Faço Borda 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 Piloto 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 Mil mil verde 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 comida 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 puguas 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 a a friado friado equipe equipe faço faço bordo bordo piloto piloto mil mil verde 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 puguas 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 a Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Esvaziar 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 Esvaziares Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Amor 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 Triste 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 Porquê? 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 Famoso 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 Apreciar 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 Livre 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 Velozes 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Esvaziar Esvaziar Mercado Mercado Amor 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 Triste 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 Porquê? Porquê? Famoso Famoso Apreciar 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 Livre Livre Velozes Velozes Olavo 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 Cedo 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 Chapéu 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 Exposição 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 Ainda 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 Gordura 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 Câmara 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 Morder Manter Manter Manten manter pedra 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 cidad 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 ao lado ao lado cedo cedo chapéu chapéu exposição exposição ainda ainda gordura gordura câmera câmera manter manter pedra pedra cidad 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 bilhete 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 excelente 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 clima 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 il 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 novo 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 era 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 ampla 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 vela 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 Dança 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 Mau 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 Bilhete Bilhete Excelente Excelente Clima Ele 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 Novo Novo Era Era Ampla 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 Vela 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 Dança Dança Mau 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 Veja 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 Velo Quadrado 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 Il Rica Io Rira 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 Vrir Pescoço 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 Antes 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 Sorriso 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 Para 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 Perna 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Avô 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 Veja Veja Quadrado 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 Rir Rir Pescoço 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 Antes 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 Sorriso 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 Para 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 Perna 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 Avô Falar Plantar 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 Eu 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 Diário 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 Mai 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 Bebê 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 Vento 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 Rocha 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 Modelo 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 Hoje 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 Falar Falar Plantar Plantar Eu 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 Diário 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 Mãe 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 Bebê 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 Vento 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 Rocha Rocha Modelo Modelo Hoje Hoje Questão 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 Olá 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 Cantar 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 Canto 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 Batida 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 Feição Pejeção Feição Feição Pejeção Refeição Refeição porta vidro 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 topo 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 serviço 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 questão questão olá 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 cantares cantares canto batida 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 refeição refeição porta 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 vidro 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 serviço 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 deslizar deslizar houve um houve um houve um houve um houve um houve um tempo 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 corpo Corpo Abaixo 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 Vegetal 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 E se E se E se E se E se Poucos 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 Tornar-se 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 Feliz 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 Deslizar Deslizar Tempo 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 Corpo Corpo Abaixo 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 Sal E se E se E se Poucos Poucos Tornar-se Tornar-se Conhecer 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 Viado 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 Bolo 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 Lindo 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 Desperdício 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 Sentar 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 Largo 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 Começar 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 Cão 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 Cama 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 Conhecer Conhecer Veado Veado Bolo Bolo Lindo 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 Desperdício Desperdício Sentar 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 Largo 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 Começar Começar Cão 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 Profundo Inverno Transportar Pergunte-se Pergunte-se Plano 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 Curso 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 Folha 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 Trazer 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 Página 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 Pagar 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 Profundo Profundo Inverno Inverno Transportar Transportar Pergunte-se 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 Plano 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 Curso 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 Folha 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 Trazer 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 öz Pompe screaming C Pagar Pergunte-se 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 Pagar Pagar Laranja Pergunte-se Caranha Laranja, laranja, laranja. Aeroporto, 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 aeroporto. Nunca, 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 nunca. Centro, centro, centro. Centro, treminho, treminho, treminho. Caminho, sim, 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 sim. Otim, 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 otim. Dolar 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 Aeroporto, aeroporto. Aeroporto, aeroporto. Nunca, nunca, nunca. Centro, centro. Centro, centro. Caminho 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 Sim 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 Ótimo Ótimo Dolar 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 Que 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 Pressa Pressa Com Com C Com C Com C Com C Com C Calça 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 Escolher 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 Conjunto 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 Biblioteca Vanha 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 Metade 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Rompas 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 Com sede Com sede Calça Calça Escolher Escolher Conjunto Conjunto Socorro 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 Biblioteca Biblioteca Banha Banha Metade 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 Para dentro Para dentro Rompas Rompas Tinta 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 Culler 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 SOMBRIL 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 ÁRVORA 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 JOVEM 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 LUA 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 PEIXE 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 LADES LADES ALTO 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 TINTA TINTA CULHER CULHER RAPIDES RAPIDES SOMBRIL 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 ÁRVORA ÁRVORA JOVEM JOVEM LUA LUA PEIXE 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 LEVES LEVES ALTO Alto Esquerda 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 Carta 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 Seu 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 Estrada 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 A rua A rua A rua A rua Não 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 Verão 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 Botão 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Tufon Tufon Telefone 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 Esquerda 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 Carta Carta Seu 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 Estrada Estrada Rua 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 Não 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 Verão Verão Botão Botão Esta noite Esta noite Telefone Telefone Cozinha 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 Maio 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 Mentira 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 Tiro 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 Cansado Tiro 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 Bicicleta Amanhã 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 Lugaz 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 Caminhar 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 Nome 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 Cozinha Cozinha Maio Maio Mentira 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 Tiro 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 Cansado 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 Bicicleta Bicicleta Amanhã 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 Lugaz 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 Caminhar 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 Nome Nome Grosso 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 Trabalhos 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 Excitar 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 Batata 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 Avião 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 Fique 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 Tempestade 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 Viver 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 Mesa 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 Através 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 Grosso Grosso Trabalhos 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 Excitar Excitar Batata Batata Avião 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 Fique 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 Tempestade 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 Viver 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 Mesa 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 Através 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 Idiota 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 Seco 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 Motor 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 Ontem 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 Acertar Acertar Estar 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 Lento Lento Sentir 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 Primo 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 Mês 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 Idiota Idiota Seco 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 Motor 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 Ontem Ontem Acertar Acertar Estar 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 Lento 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 Sentir 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 Primo 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 Mês 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 Afriguete 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 Vende 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 Gosto 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 Joelho 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 Gastar 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 Osso 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 Mesh Mesh Mas Mas Fino 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 Suéter 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 De outros De outros Afroguete Afroguete Banda Banda Gosto Gosto Joelho Joelho Gastar Gastar Osso Osso Mas Mas Fino Fino Suéter Suéter De outros De outros Gritar 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 Areia Araia 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 Legal 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 Comprendo Compreendo 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 caso 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 teste 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 ganhar 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 colina 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 alto 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 guerra 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 gritar gritar areia legal 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 compreendo compreendo caso 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 teste teste ganhar 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 colina colina alto 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 guerra guerra coisa 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 responda 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 quando 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 almoço 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça caminhão 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 pai 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 deixei 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 morango 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 Gelo 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 Coisa Coisa Responda Responda Quando Quando Almoço Almoço A fumaça A fumaça Caminhão Caminhão Pai Pai Deixei Deixei Morango Morango Gelo Gelo Machucar 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 Prazer 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 Encontro 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 Surpresa 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 luta leste leste café 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 estúpido 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 história 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 machucar machucar prazer prazer encontro encontro surpresa surpresa você você luta luta leste norte leste café 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 estúpido estúpido história 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 Igreja 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 Do 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 Taxi 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 Juntos 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 Meteor 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 Mudança 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 Então 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 Teu 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 Juntos. Metro. Metro. Mudança. Mudança. Então. Então. Leão. Leão. Chão. Chão. Alta. Alta. Ouvir. 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 Difícil. 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 Entre. 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 Bestão. 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 Bastão Doce 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 Sapato 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 Violino 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 No ombro No ombro No ombro No ombro Casaco 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 Abrir 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 Ouvir 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 Difícil Difícil Entre Entre Bastão Bastão Doce Doce Sapato Sapato Violino Violino No ombro No ombro Casaco Casaco Abrir Concertar 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Atrás 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 Restaurante 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Calendário 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 Portão 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 Crescer 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 Exemplo 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 Ocupado 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 Concertar Concertar Café da manhã Café da manhã Atrás Restaurante Restaurante Do quê? Do quê? Calendário Calendário Portão Portão Crescer Crescer Exemplo Exemplo Ocupado Ocupado Errado 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 Carne 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 Cesta 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 Nuvem Cesta Nuvem Cesta Erros Deus 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 Dominária 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 Assento 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 acento vermelho 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 moeda 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 errada errada carne carne cesta cesta nuvem nuvem arroz arroz Deus Deus dominária dominária acento acento vermelho vermelho moeda 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 isto 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 sino 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 caixa 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 filha 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 todos 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 sobre 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 lavar 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 soltar 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 dinheiro 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 prata 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 isto isto sino sino caixa caixa filha filha todos todos sobre 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 lavar 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 soltar soltar dinheiro 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 prata prata dar 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 tamanho 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 mat 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 pinho 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 Registro 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 Negrau 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 Preencher 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 Outono 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Vista 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 Mat 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 Pinho Pinho Registro 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 Degrau 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 Preencher Preencher Otono Otono Em linha Rita Em linha Rita Vista Vista Seguro 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 Sempre 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 Perder 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 Eles 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 Aqui 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 Ano 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 Também 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 Rosa 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 Ver 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 Azul 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 Seguro Seguro Sempre Sempre Perder-se Perder-se Eles Eles Aqui Aqui Ano Também Também Rosa Rosa Ver 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 Azul 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 Estranho 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 Irmão 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 Lembrar Irmão Aleman Irmão 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 Loja 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 Pronto 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 Comer 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 Linha 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 Folha 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 Caneta 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 Estranho 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 Irmão Irmão Lembrar 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 Sonho 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 Loja 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 Pronto 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 Comer 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 Linha 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 Folha 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 Caneta Caneta Export 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 Amarelo 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 Exercício 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 Loja 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 Obrigado. 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 Vista. 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 Molhado. 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 Acampamento. 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 Filho. 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 Mão. 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 Exporte. Exporte. Amarelo. Amarelo. Exercício. Exercício. Longe. Longe. Obrigado. Obrigado. Vista. 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 Molhado. Molhado. Acampamento. Acampamento. Filho. Filho. Mão. Mão. Dirigir. 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 Banco. 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 Cadera. 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 Ensinar. 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 Ensinar Placa 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 Navio 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 Teto 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 Campo 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 Pintura 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 Pustar 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 Dirigir Dirigir Banco 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 Cadeira 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 Ensinar Ensinar Placa 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 Campo Pintura Pintura Postar Postar Ponto 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 Frente 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 Rico 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ente Cabeça 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 Mulher 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 Qualquer 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 Maio 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 Faktu 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 Menina 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 Frente Frente Rico 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 O suficiente O suficiente Cabeça 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 Mulher 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 Mendo Cabeça Qualquer Qualquer Cabeça 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 Menina Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras País 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 Problema 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 Estação 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 Olongu 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 Amiga 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 Temporada 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 Balão 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 Limitares 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 Campeão Cabelo 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 Fazer compras Fazer compras País País Problema Problema Estação Estação Longo Amiga Amiga Temporada Temporada Balão Balão Limitar Cavalo Cavalo Corredor 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 Du 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 Bonita 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 Riu Rio 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 Grande 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 I I I I Nota 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 Notícia 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 Corfinho Corfinho Colfinho Colfinho Prática 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 Corredor 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 Do Do Bonita Bonita Rio 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 Grande Grande I I I Nota 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 Notícia 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 Corfinho 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 Prática 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 Fraco 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 Neve 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 Porco 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 Chave 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 Apagador 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 Escova 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 Conduzir 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 Depois D Depois de Desenhar 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 Ler 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 Fraco Fraco Neve Neve Porco Porco Chave Apagador Apagador Escova Escova Conduzir Conduzir Depois de Depois de Desenhar Desenhar Ler 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 Leva 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 Boca 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 Pessoas 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 Somente 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 Fora 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes gravata 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 paz 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 nadar 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 junte-se 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 leva 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 boca boca pessoas 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 somente somente fora 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 duas vezes duas vezes duas vezes gravata gravata paz 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 nadar nadar junte-se 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 virar 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 piscina 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 Faca 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 Desculpa 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 Ódium 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 Parque 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 Granth 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 Sul 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 Criança 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 Vai Vai V Vai, vai, virar, virar, piscina, piscina, faca, faca, desculpa, desculpa, ódio, ódio, parque, parque, greve, greve, sul, sul, criança, criança, vai, vai, faço, 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 faz, faz, faz faz conforme 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 bolso 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 devo 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 sopa 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 arquiris 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 perigoso 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 Faz Com fome Com fome Bolso Bolso Devo Devo Sopa Sopa Ponte Ponte Arco-iris Arco-iris Ao longo Ao longo Perigoso Perigoso Leve 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 Diversão 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 Bolsa 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 Fita 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Oeste 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 Pé 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 Canhava 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 Par 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 Ceia 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 Leve Leve Diversão 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 Com licença. Oeste. Oeste. Pé. Pé. Caminhada. Caminhada. Par. Ceia. Ceia. Escrever. 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 Sala. 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 Maravilha. 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 Braço. 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 Contagem. 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 Suco. 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 Vaca. 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 Próximo. 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 Sala. Próximo. 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 Vaca. Próximo. Escrever Escrever Sala Sala Maravilha Maravilha Braço Contagem Contagem Suco Suco Vaca Vaca Próximo Próximo Frio Frio Creme Creme Pato 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 Dizer 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 Ombro 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 Minuto 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 Cor 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 San 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 Chá Chá Contar 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 Tia 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 Esperança 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 Meçã 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 Pato Pato Dizer Dizer Ombro Ombro Minuto Minuto Corre Corre Chá Chá Contar Contar Tia Esperança 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 Maçã Maçã Guarda-chuva 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 Soro Choro 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 Choro. Estrela. 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 Rápido. 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 Ponto. 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 Festa. 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 Empurrar. 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 Queimar. 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 Cinzento. 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 Acima. 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 Guarda-chuva. Guarda-chuva. Choro. Choro. Estrela. 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 Festa Empurrar Empurrar Queimar Queimar Cinzento Cinzento Acima Acima Repetir 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Óleo 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 Véi 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Noite 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 O O O O Esqueço 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 Repetir Repetir Período de Férias Período de Férias Óleo Óleo Bem Vem Cópia de Cópia de Norte Norte Noite Noite Fazenda Fazenda O O Esqueço Esqueço Cabelo 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 Escola 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 Quieto 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 Fora 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 Derrafa 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 Anel 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 Fim 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 Enfermeira 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 Milhão Um milhão Um milhão Um milhão Louco 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 Cabelo Cabelo Escola Escola Quieto Quieto Fora Fora Garrafa Garrafa Anel Anel Fim Enfermeira 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 Mulhão Mulhão Louco Louco Cidade 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 Vender 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 Trabalhos 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 esperar aniversário 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 pat 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 nós 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 mer 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 quiloroso 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 templo 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 cidade 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 vender 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 trabalho trabalho esperar 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 aniversário 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 par par vai você de Studio e din году filoroso quiloroso tel mar para Templo Gostar 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 Rainha 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 Precisar 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 Alguns 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 Muder 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 Morto 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 Relógio 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 Brinquedo 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 Certo 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 Copum 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 Gostar Gostar Rainha Rainha Precisar Precisar Alguns Alguns Mover Mover Morto Morto Relógio Relógio Brinquedo 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 Certo Certo Copum Copum Impressão 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 Pássaro 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 Mesmo 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 Muitos 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 Retorna 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 Espaço 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 Fresco 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 Boa 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 Tarde 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 Muito De Muito De Muito De Muito Impressão Impressão Pássaro 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 Mesmo 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 Muitos 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 Outro Não Sona, espaço, espaço, fresco, fresco, boa, boa, tarde. Tarde, muito de, muito de, buraco, 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 tio. Tio, Tio, Tio. Leite, Leite, Leite. Leite, sem, 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 tipo. Tipo, tipo, tipo. Chantar 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 Coração Coração Peça Peça Oro 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 Buraco 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 Tio 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 Leite, Leite. Sem, 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 tipo. Tipo Tipo Chantar 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 Coração Coração Médico 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 Pesa 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 Oro 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 Porquê? Porquê? Comprar 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 Família 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 Onze 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 Início 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 Tambor 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 Barato 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 Quer Em Em Porquê Porquê Comprar Comprar Família Família Onze Onze Início Início Tambor Tambor Barato Barato Brilhante Brilhante Quer Quer Apartamento 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 Computador 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 Banco 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 Mandar Matou 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 Papel 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 Volta 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 Jogos 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 Cheiram 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 Apartamento Apartamento Computador Computador Banco Banco Casar Casar Demandar Demandar Metron Metron Papel Papel Volta Volta Jogos Jogos Cheiro Cheiro Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Hora 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 Costumeiro 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 Pequeno 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 Água Cacete Perdão 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 Senhora 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 Rosa 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 Quem 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 Por sorte Por sorte Hora Hora Costumeiro Costumeiro Pequeno Pequeno Água Água Cacete Cacete Perdão 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 Tigre Agora Agora Manhã 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 Urama Urama Vissão 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 Forte 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 Uralha 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 Palavra 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 Golpe 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 Perto 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 Tigre 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 Agora 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 Amanhã Amanhã Manhã Programa O Vissão Verdrive Tivity Palavra, 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 golpe, 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 perto, 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 bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda, frequentemente, 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 terra, 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 cobertura, 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 cobertura. genela 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 popt 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 qual 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 conversa 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 de praia de praia de praia de praia violão 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 bem-vinda 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 frequentemente frequentemente terra terra cobertura 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 janela 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 popt popt qual 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 conversa 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 de praia de praia violão 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 fruta 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 Homem 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 Cozinhar 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 Dicionário 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 Tênis 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 Lidar com Lidar com Quente 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 Velho 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 Casa 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 Pausa 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 Fruta Fruta Homem 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 Cozinhar 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 Dicionário Dicionário Tênis Lidar com Tênis Tênis Lidar com Lidar com Quente Quente Velho Velho Casa Casa Pausa Pausa Terminar 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 Fechar 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 Vídeo 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 Tampa 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 Flor 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 Último 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 Despertar 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 Chuva 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 Lá 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 Cava 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 Terminar Terminar Fechar Fechar Vídeo Vídeo Tampa Tampa Flor 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 Último Último Despertar 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 Chuva 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 Lá 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 Cava 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 De volta De volta De volta De volta De volta Dormir, 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 a régua, a régua, a régua, a régua. Açúcar. 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 Bravo. 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 Açúcar. 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 Livro. 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 Polícia. 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 De volta. De volta. Dormir. Dormir. A régua. A régua. Açúcar. Açúcar. Bravo. Bravo. Haja. Haja. Suave. Suave. Prato. 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 Livro. Livro. Polícia. Polícia.